A gente vai ao vivo agora com Israel Espíndola, que está nas ruas da cidade, e a gente vai ter mais informações sobre a previsão do tempo, porque tá muito frio em Três Lagoas, a gente não tem noção. Quem está em casa ainda deitado aí embaixo da coberta, tá uma delícia daí, viu? Porque aqui, onde nós estamos, tá muito frio. Aqui no estúdio ainda tá gostoso, né? Temperatura agradável. Mas nas ruas da cidade, tá um frio, um vento. Teve até geada aqui em Três Lagoas, segundo o meteorologista. Isso mesmo, Israel Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz. Seja bem-vinda, minha amiga, depois dessas férias, hein? Que bom voltar ao trabalho nesta madrugada gelada aqui em Três Lagoas, inclusive trazendo geada pra nós. Às 3h26 da madrugada, os termômetros em Três Lagoas registravam 5 graus. Inclusive, tirei um print, mandei aí pro Totó, pra comprovar que fez 5 graus. E a sensação térmica, Ana, era de 3 graus. Ou seja, muito frio. Com isso, na região rural, né? Na zona rural aqui de Três Lagoas, em alguns pontos, foram registrados aí geada. Quando o orvalho, né? Que está no solo, principalmente nas plantas, nas folhas, elas congelam. Então, essa terça-feira, teve registro de geada aqui em Três Lagoas. Viu, Ana? E que sorte a minha, né? Estava acostumado aí no escritinho, cafezinho da dona Severina. E olha aí, vem pra rua já, justamente nessa manhã gelada aqui em Três Lagoas. A mínima foi de 5 graus. A máxima pra hoje é de 24 graus. E essa massa de ar polar, né? Que derrubou aí as temperaturas, deve permanecer aqui na Costa Leste até esta quarta-feira. Bom, o lado bom do inverno, né? É que são essas imagens que eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico fazer deste lindo IP ao fundo da lagoa. Olha que coisa mais linda a natureza aí se mostrando, né? Presente neste inverno, quando os IPs florescem, realmente dando esse contraste de cores. Verde, o azul e também o solo queimado aí, o capim queimado, um bege, né? Fica muito bonito, viu, Ana? Então tá aí. Nesta madrugada, houve geada aqui em Três Lagoas. A mínima foi de 5 graus. Nossos amigos que ainda não saíram para o trabalho, pode se agasalhar porque tá muito frio aqui fora. Mas no decorrer do dia as temperaturas vão se elevar e a máxima é de 24 graus. Seja bem-vinda, viu, Ana? É com você.